Música Seguindo com a nossa série sobre esse ano vocacional, nós estamos no segundo episódio. Lembrando sempre que no segundo domingo de agosto é o dia dos pais e quando iniciamos também a semana da família. Se faz uma ocasião oportuna para refletirmos sobre a vocação matrimonial. Lembrando que um lar cristão é um lar fecundo, onde a semente da palavra de Deus encontra as condições necessárias para frutificar. Queremos nesta data homenagear a todos os pais que não medem esforços para viverem essa missão maravilhosa. Trabalhando para o sustento da família e juntamente com a sua esposa, cuidando da educação necessária dos seus filhos, preparando-os para o mundo, preparando-os para serem adultos responsáveis e um dia darem continuidade ao ciclo da vida. A DATV tem registros de vários pais que por aqui passaram, compartilhando suas experiências e sabedoria, como apresentadores, diáconos ou em outros eventos religiosos nos quais a sua presença se fez necessária. Na imagem desses pais que temos em arquivo, ou alguns que fomos buscar por aí, nós queremos homenagear a todos os pais de nossa diocese e de nossas vidas. Pedir que São José, que é um modelo de esposo e pai, que possa espelhar todos os nossos pais na delicada tarefa paterna, como seu grande intercessor. Somente um dia dedicado aos pais é pouco, pois a paternidade, na verdade, é vivenciada diariamente. Mas aproveitamos essa ocasião para parabenizar a todos e pedir que o bom Deus os abençoe grandemente, hoje e sempre. E aqui dizer mais uma vez, parabéns, queridos pais. E convidar vocês a continuarem acompanhando essa série e na próxima semana teremos mais uma vocação no terceiro episódio. Continue conosco e lembrando mais uma vez, queridos pais, aproveitem bem o seu dia. Música 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 Música